Se tem uma coisa que eu amo ver são prantinhas! Esse ano nós demos uma mudada na disposição e nos móveis lá da varanda de casa mas se tem uma coisa que continua sempre igual e só crescem cada vez mais são as nossas pilhinhas. Durante o inverno todas elas ficam dentro de casa protegidas porque elas não aguentam as baixas temperaturas e logo no início da primavera eu troco todos os vasos por vasos um pouco maiores para que elas possam crescer mais e se desenvolver e todas elas vão para a varanda para que elas tenham acesso à luz do sol à vontade e à comidinha delas. Me conta aí nos comentários se você também gosta de cuidar de plantas se é um hobby para você e se você é pai ou mãe de planta. Hoje nós viemos na loja Flover, tem algumas espalhadas pela cidade de Verona e na minha opinião é a melhor loja referente a plantas, a jardim e tudo relacionado a áreas externas. Essa entrada é maravilhosa porque já temos muitas coisas de casa e muitas velas, incensos, difusores de ambiente, vários cheirinhos para quem gosta, isso aqui é muito bom de visitar Olhem só quantas velas, tem de todos os tamanhos, todos os cheiros Nossa, e o perfume aqui é incrível Também são muito legais essas ceras que você coloca para esquentar e derreter e deixar com a casa super cheirosa Tem diversos cheiros, tem de goiaba, tem de lavanda, de pepino, de chuva O que seria um cheiro de chuva? Cheiro de terra molhada, tipo, né? Laranja Hum, delícia! Cheirinhos para carro da mesma marca das velas Yankee Candle As velas dessa marca são muito boas, muito cheirosas e perfumadas Tem aqui os potões grandes que duram muito tempo E aqui a gente tem todas as versões Olha só A pequenininha, a grandona e a média A grandona, para vocês terem ideia, é R$32,90 Já as pequenininhas, R$11,90 Essa vela pequenininha eu acho legal porque você pode provar diversos sabores e cheiros e ver qual você gosta mais para depois comprar a versão grande Eu acho muito lindas essas coisas de limão que vendem nesse período do verão Imaginem essa toalha de mesa, por exemplo numa mesa de um jardim bem lindo Ai, que graça Na varanda também tem as almofadinhas de cadeira ali embaixo Muito fofo Que graça que está esse suporte de bolo, gente Lindo Tá, e uma coisa que eu acho caríssima na Itália são esses suportes Esse aqui está custando R$45,00 Olha só, para você servir uma super pasta Esse é prato de servir É super grande, fundo mesmo Ele está R$17,90 Tem verde e vermelho O verde eu achei mais bonito Gente, que lindo E essas luzinhas também que eles colocaram aqui Achei uma graça Plantas artificiais não são muito minha praia Eu prefiro as naturais Mas olha só que coisa linda Isso aqui tudo é flor fake Tem umas que, nossa, enganam muito bem Eu estou encantadíssima por esse jogo americano de romã E por esse aqui também de peras Olha que trabalho incrível Ele é numa madeirinha e por baixo tem aquela rolha, né? E custa R$3,50 Gente, que coisa linda Tem de laranjas também Ai, que fofo Mas o que eu mais gostei Opa, sem quebrar Mas o que eu mais gostei foi esse De romãs com figos Lindo O que vocês acham de uma casa na Itália com um jardim E esse sofá com mesinha? Eu queria, hein? R$1,090 Nem acho caro É lindo demais Ah, não! Gente! Deve ser muito confortável Tá até reservado Claro R$1,390 Quem, em sã consciência Com espaço e dinheiro Não teria uma poltrona dessa? Aliás, um sofá Ali está escrito que é um sofá Eu sou apaixonadíssima Por esse tipo de cadeira aqui Só que daquelas penduradas no teto Eu acho mais bonito Ai, tudo branquinho É pra sonhar nessa loja Fala sério Olha aquelas poltronas também Aqui, esse jogo aqui, na verdade Com corda náutica Ai Ai, meu coração Que lindo Vasos aqui tem pra todos os gostos Tem várias paredes cheias de vasos e cachepôs Eu acho um pouco caros nessa loja Mas são os mais lindos E você encontra os mais diferentes Pro estilo que você gosta Nas cores que você gosta Porque praticamente todos os modelos Tem em todas as cores Eu ganhei da minha mãe uma cabeça tipo essa Não é por nada não Mas a minha é mais bonita E eu tô pensando numa plantinha pra levar E o meu vaso é branco Completamente branco Eu acho que esse roxo vai ficar lindo O que vocês acham? Quando vocês verem o vídeo Eu já vou ter decidido Obviamente Mas eu preciso da opinião de alguém Olha Que graça Acho que eu vou levar essa plantinha Tá sujinha Mas ela tá saudável Custa R$2,50 só Achei essa aqui Já gostei mais que a roxa Gente, que planta linda R$2,50 essa daqui Essas também estão demais Olha só São minis Até crescer demora Mas pra quem gosta de cuidar As orquídeas também Que fofinhas E as orquídeas também Que fofinhas E as orquídeas também Eu vejo cactos e suculentas, eu só consigo lembrar da minha amiga Carla, que ama cactos, faz terrários, ela arrasa! Carla, se você estiver vendo esse vídeo, só consigo lembrar de você sempre que eu vejo um cacto. Dá pra se divertir entre os cactos e mini plantinhas, porque cada uma é R$1,50, muito baratinho, dá pra você escolher várias e começar a sua coleção de suculentas, porque tem umas que são muito fofas. Essa aqui, essa aqui também, que gracinha! Todas são lindas, né? Não adianta. Teria uma de cada, facinho. Tchau, tchau! A nossa varandinha atualmente está assim. No tour da casa que nós gravamos, tinha uma mesa com cadeiras de madeira aqui, que não era próprio pra área externa. Então, ano passado, nós compramos essa mesinha com quatro cadeiras. Temos duas aqui e duas nós deixamos aqui como extra pra quando estamos em mais pessoas. E mudou bastante desde o ano passado. Esses banquinhos são uma gracinha. Eles são da IKEA, mas eles eram todos de madeira. E a gente comprou tinta spray no chinês mesmo, na loja chinesa, pra pintar um de cada cor. Ficou um azul, um amarelo e um rosinha, que ficou uma graça. E aqui a gente tem a família dessa planta aqui, que no Brasil eu não sei como se chama. Eu ganhei essa grandona. Depois de alguns anos eu podei ela. Fiz três filhas. As duas estão aqui e uma está ali escondida. Então, ela gerou muitos filhos. Recentemente, nós também colocamos essa proteção aqui, pra gente ter um pouquinho mais de privacidade. Que eu confesso que eu não amei, porque era pra gente ter escolhido se colocar nele todo. Só que a gente ia perder muita luz, né? Cobrindo as duas laterais. Além de luz, vento também, porque por aqui passa vento. E a gente acabou deixando assim, só pra ter privacidade. Mas esteticamente, não achei maravilhoso. Aqui a gente cobriu a mesinha, por mais que possa tomar chuva, com esse plástico. Pra ficar mais bem protegida. Eu já deixo aqui dois joguinhos americanos pra gente comer na mesinha. Uma lanterna, uma plantinha suculenta. E uma velhinha de citronela, pra espantar os mosquitos. E aqui pra esquerda, a gente tem todas as plantas. Todas não, porque eu ainda deixo várias na sala. Essas são todas que eu deixo aqui ao ar livre. Temos essa daqui, que eu também não sei o nome em português. Ela é muito linda. Ela é venenosa pra gatos, cachorros e criança. Então, quem tem, é bom deixar no alto a planta. Aqui, tem a minha planta favorita. Que é essa aqui, a que dá mais satisfação. Agora, na primavera, ela começa a brotar as florzinhas. Uma graça. Tem uma babosa que tá sofrendo um pouquinho por conta do calor. Aqui não pega sol direto. Mas ela tá sofrendo um pouquinho. Já, já ela se recupera. Aquela ali, a filha da grandona, que eu mostrei pra vocês. Olha como tá linda. A filhinha pequenininha. Aqui eu deixo um pouquinho dos utensílios que eu uso pra jardinagem. Esse andar aqui tá um pouco pobrinho. E é o que eu quero completar. Acabei não pegando nada lá hoje. Porque eu preciso saber as medidas certinho dos meus cachepôs. Pra não ficar nada perdido. E esse aqui é o andar dos potos. Olhem que lindos esses potos. O meu preferido é esse aqui. E todos também são filhos da potatura que eu fiz no lado da sala, que é gigante. Aqui pra cima, temos outra suculenta. E temos uma planta que se chama sempreverde. Que ela sobrevive ao inverno também, do lado de fora. Mas aí ela vai se recuperando na primavera. Essas daqui já nasceram novamente. E ficou faltando essa parte aqui pra renascer. E olhem que coisa mais linda. Também amo essa plantinha. E o vasinho lindo é da Tiger. Baratinho. Aqui tem uma casa de passarinho que nunca veio passarinho. Eu já tentei pendurar ela ali, mas tem muito vento. Então não dá certo. E esse aqui é o nosso cantinho de paz. Não é um jardim maravilhoso. Mas é o nosso cantinho ao ar livre. E a gente ama. Todo início de primavera eu falo que vou lotar aqui de florzinhas com aqueles vasos pra flores mesmo. Mas eu sempre perco o timing da primavera. Aí chega nessa época do verão. Eu fico doida pra colocar. Mas aí não vale a pena. Porque no inverno as florzinhas não sobrevivem. E eu teria que levar tudo lá pra dentro. Com vasos muito grandes. Então todo ano é a mesma história. Eu falo que vou colocar na primavera. E nunca coloco. Quem sabe ano que vem, né? Quem sabe ano que vem, se a gente ainda tiver nessa casa, eu encho isso aqui de florzinha colorida. E a horta do vizinho tá cada dia mais linda. Ai, ai. O senhorzinho da casa aqui da frente arrasa na horta. Mas é isso. Agora a gente vai aproveitar a nossa noite aqui. E curtir um pouquinho da nossa varanda. Eu espero que vocês tenham gostado de ver o nosso passeio por essa loja maravilhosa. Cheia de plantas lindas. E um pouquinho de como está o nosso cantinho aqui em casa. Me conta aí nos comentários o que você achou. Se você também gosta de cuidar de plantas, de horta, de jardim. E se você gostou desse vídeo, não vá embora sem deixar o seu joinha. E se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Porque temos muitos vídeos e conteúdos sobre a vida aqui na Itália. Noite, salutiamo qui. Um bacio. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.